E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fallout 4, já vem sim! E no vídeo de hoje, quero mostrar pra vocês aí, uma paradinha sobre montar armas, uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo, eu não sei porque eu gosto tanto na real, mas eu gosto pra caralho de ficar construindo armas, de ficar equipando, melhorando as minhas armas, o jogo tá com um sistema muito legal de crafting. Antes de mais nada, eu preciso mostrar pra vocês o nível que eu estou certo, eu estou com o louco por armas do nível 2, eu preciso pegar nível 25 pra pegar o nível 3 e tal, mas já vai dar pra brincar um pouco, todas as minhas armas estão precisando de upgrades, eu vou mostrar pra vocês agora, ok? A Autoridade da Justiça eu tô guardando, porque ela é especial, esse revólver eu vou guardar, porque ele dá mais dano aos membros do corpo, além de usar a munição .45, que é uma munição fácil de achar. Eu tô usando esse atirador leve, eu preciso escolher entre ele ou entre esse com visão noturna ou de visão noturna, não é o que eu tô usando recentemente, arma caseira com ferrolha, esse aqui é um tubo .38, esse aqui é .308, não, são diferentes as armas, então não. Tô com uma pistolinha de laser, tô com essa minha pistola avançada, tô com minha escoberta de combate, tô com essa, tô com duas pistolas, mas de cima é melhor, então a gente vai destruir essa aqui, é real, foda-se, pode desmontar, e a gente tem um fuzil de caça, ok? Então vamos melhorar todas as nossas armas, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que a gente consegue fazer, eu tô com bastante material, eu guardei bastante coisa pra fazer este vídeo. Bom, por enquanto a coisa que eu mais tô usando é a minha 10mm, que é essa aqui, certo? Eu descobri ela no último vídeo, se você não viu, entrar lá, e agora a gente vai trocar algumas coisinhas nela. Então, por exemplo, eu tô com a caixa avançada nela, certo? É o melhor que eu consigo, melhor que ela só automática potente, mas eu gosto bastante da avançada, então já é. O cano longo dela perfurado, dá pra colocar um cano leve perfurado, ou seja, eu vou diminuir um pouco do peso dela. Custa caro pra caralho pra fazer um negócio, mano, mega simples, né? E ela fica com bem menos peso, né? Na real a gente simplifica bastante ela. A gente vai pegar um cano leve, vamos melhorar o que dá, mas acho que ela não tem muito o que fazer não. O cabo já tá pronto, o carregador já tá o melhor, a mira tá quase a melhor, ainda dá pra colocar a luneta de reconhecimento, que eu preciso de ciência nível 1, e aí eu consigo colocar uma luneta, mas eu acho bem mais ou menos colocar uma luneta também. E o compensador a gente pode substituir aqui por um freio de boca, que vai diminuir o alcance, eu não entendo por que ele é melhor. Ah tá, ele tem menos recuo. Ou o silenciador, que vai diminuir tudo, né? E aí eu não sei se vale a pena também. Ela fica bem legal, mas eu acho que não é o que eu tô... Bom, talvez, velho, porque na real, quanto menos barulho eu fizer, é melhor. Talvez, talvez. Vamos colocar um silenciador nela, só pra ela ficar mais cara também, então foda-se. Compensador, qualquer coisa eu coloco de novo, beleza. Essa aqui deu pra mexer pouco, vou mexer em umas armas que vai dar pra mexer melhor. Tipo fuzil de caça, fuzil eu acho que vai ter coisa pra caralho pra fazer. Tô usando a caixa potente, mas eu posso usar a calibrada potente. Mas não aumenta pouca coisa, jovem, não aumenta pouca coisa. Deixa eu ver, cano curto leve, a gente pode mudar isso pra um cano longo perfurado. Ih, eu só já muda a arma pra caralho, né mano? Puta merda, essa arma aqui eu tô usando pra cacete, porque o .308, que é o tiro dela, é do caralho. Ah, .308 é o mesmo dessa, né? Eu posso muito me livrar dessa arma, sério, mas ela tem alguma coisa que tá me deixando. Bom, deixa eu ver a autoridade da justiça que a gente consegue mudar. A gente consegue colocar um capacitor melhor pra ela. Cano longo, cano longo, caralho, a gente consegue colocar muita coisa, mas eu preciso de ciência pra melhorar essa arma. Então não é a minha parada, a minha parada é com armas de tiro normal mesmo. Vamos mexer na escopeta de combate, ela tá bem basicona. E olha, se liga aqui como ela tá, né? Então percebam os dados dela ali. Tá valendo 87. Eu vou começar mexendo na caixa dela. A gente pode mudar uma caixa boladaça. Certo? E vamos mudar essa caixa mesmo. O cano, que tá o cano curto, eu vou meter um cano. Vamos ver que cano aqui é o mais da hora. O perfurado e blindado vai ser esse mesmo. Vou usar tudo nela, velho. É a arma que eu mais quero arrumar aqui. A coronha. Puta que pariu. Ó, eu posso colocar uma coronha completa, velho. Melhor o recuo da arma, é isso aí. Vamos colocar também. Mano, a arma já vai mudar completamente, velho. O carregador tá ao padrão, a gente pode colocar um de médio de gestão rápido. Quer dizer, olha isso, o nível dos tambores da arma que a gente pode colocar. O de tambor é muito louco, né, mano? A gente vai colocar esse boladaço aqui. A mira dela está padrão. Eu não sei... Puta, luneta, numa escopeta, não me parece ser uma boa ideia. Não me parece ser nada boa. A mira cintilante, em compensação, acho que vai se encaixar bem aqui. E a gente pode colocar ainda um bocal nela. O que vai fazer ela ficar... Ela vai ter menos alcance. Foda-se, na real, porque... Porque ela é uma escopeta, né? Eu quero ela de perto. Vou colocar um compensador pra ela ter menos alcance, mais precisão. Olha aí, jovens. Olha como ficou a minha arma no final das contas, amigos. Isso é muito legal, sério. Se eu pegar uma arma, transformar ela em outra. É muito divertido. Essa aqui a gente já arrumou. Essa aqui eu preciso de ciência. Essa aqui a gente já arrumou. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Cara, essa aqui, ó, é uma pistola especial rara. Então, talvez, valha a pena arrumar ela. Só porque ela é uma arma diferenciadíssima, né? Ela dá 50% mais de dano aos membros. Quer dizer... Qual cano que ela tem também? Ela tem um cano curtíssimo. Que canos que a gente tem opção? Caralho, a gente pode transformar ela em uma pistola meio boladona. E pior que eu tenho tiro pra caralho dessa porra. Então, vale a pena eu investir nela só porque eu tenho muita coisa pra ela, né, velho? Eu vou usar um pouquinho dos meus equipamentos aqui, que é uma parada que eu não queria. Ai, meu Deus. Puta, eu vou usar toda a cortiça, mas vou transformar ela em outra arma, né? Se eu fizer isso aqui, ó. Eu posso desconstruir as outras duas lá. Olha que da hora, velho. Vocês viram que eu peguei uma pistola e eu transformei... Acabei de transformar ela, tipo, num rifle, mano. Isso é muito da hora, meu Deus. Luneta não. Deixa eu ver que bocal a gente consegue colocar nela. Isso aqui é bacana, é baratinho. Mila eu não vou mexer. Coronha a gente já mudou. Cano a gente mexeu. E a caixa, só que a gente vai colocar uma de molde pesado. Então, mano, sério. Isso é muito legal, né? Bom, eu queria mostrar a modificação de arma pra vocês. Então, era uma das coisas que eu queria... Puta, eu não modifiquei essa, né? Será que eu consigo mexer nela também? Eu acho que acabou meus equipamentos, na real. Eu zerei praticamente tudo que eu tinha, que é um fuzil de caça. Agora eu quero mexer. A caixa dele já tá boa. Tá uma caixa bem forte. O cano tá irado. A coronha... Ih, acabou tudo mesmo. Tem muito que mexer, mas não, porque acabou meus itens. Acabou alumínio. Puta, acabou alumínio e adesivo. Sério mesmo? Puta, um porra achar alumínio e adesivo. Deixa eu marcar essas paradas pra busca também. Porque senão eu vou ficar horas buscando. Beleza, então. A gente conseguiu melhorar minhas armas já, que era uma parada que eu queria fazer. Deixa eu ver onde é que tá a 12. Fica aqui pra ela. Olha, já é, mano. Olha, tem milhazinha e pãs. O que você quer, amiga? O que é isso? O que você tá falando aqui, amiga? Que coisa chata, né? É, meu, eu não tô nem trocando ideia com você, você tá aqui falando, mulher. Aham. O que é isso? Ah, ela quer drogas. Dei drogas. A mina pediu drogas. A velha veio me encher o saco pra pedir drogas. É foda, né? Caracuda do caralho. Ah, tá bom, vai, amiga. Eu quero mostrar a base pra galera aqui. Você fica enrolando, meu. Tá! Velha chata! Tá, ok, foi. Tchau, meu amor, enfim. Então, beleza, aqui é a minha base básica, né? Aqui é a nossa primeira casinha que a gente tem as paradas. Eu tô usando aqui pra consertar tudo. Eu tô guardando toda a sucata aqui. Olha só em sucata, o Dogmeat. Você, se não me engano, você tá com sucata aí, amigo. Eu preciso pegar tudo. É, pegar tudo, ok. Algumas pessoas pediram pra eu colocar roupas no Dogmeat, mas eu não sei colocar roupas no Dogmeat, tá? Só pra deixar bem claro. Eu tentei dar a roupa pra ele, mas isso não equipou. Eu tenho uma roupa diante de cachorro aqui e tal, mas ele não equipa, eu não entendo. Bom, a gente vai guardar toda a sucata, certo? E a gente tinha que separar aqui umas arminhas. Deixa eu ver se... Bom, eu já consigo andar, foda-se. Depois eu venho e arrumo minhas armas. Eu montei essa garagemzinha aqui de Power Armors, né? São as minhas duas Power Armors. Elas estão bem cagadas. As duas, né? Elas estão bem destruídas, mas elas já são mais fortes do que ficar manualmente. Eu tô, aliás, com nove reatores de fusão guardados. Aqui tem toda uma basinha. Eu vou crescer isso aqui mais, ainda é a meta. E agora, na real, eu queria construir uma bancada pros Pipiboys, sério. Será que tem alguma bancada aqui? Vamos ver o que eu consigo de bancada. Decorações, vamos ver. Revestimento, decoração de parede, miscelânea. Tem berço, casinha de cachorro, cesto de lixo, cinzeiro, máquina de lei, de cigarro, de nuca-cola, rádios, jukebox. Cara, eu queria muito. Não, não é decoração de parede. Será que tem prateleiras aqui? Vamos ver. Placas, não. Caralho, velho. Tem coisa pra cacete pra fazer isso aqui, né, velho? As paradas aqui, eu nunca tinha prestado atenção mesmo. Eu acho que é mobília. Será que aqui eu encontrei... Ah, aqui, ó. Mesas. Mesas ou prateleira. Prateleira é irado. Eu quero uma prateleirinha bonitinha aqui, ó. Já é. Essa aqui mesmo que eu quero. Colocar ela por aqui assim, ó. Eu queria colocar os Pipiboys, os Vaultiboys em cima dela, mano. Onde será que eu consigo colocar? Minha bancada de armas fica aqui, ó. E normalmente eu uso a bancada de armas, então eu queria colocar um lugar que dê pra ver, velho. Ou será que eu coloco uma... Deixa eu ver. Posso colocar uma estante também, né? Uma estantezinha de chão, assim, ó. Como é que tá rodar aqui mesmo? Opa, beleza, ó. Posso colocar, tipo assim, ó. Uma bancadinha aqui, certo? E aí nela, ó. Se liga. Aqui assim, ó. Tuf! E aí nela a gente pode colocar o... Os Pipiboys, velho. Então a gente vem aqui agora, ó. Inventário, miscelânea. É miscelânea? Ó, tem os Pipiboys aqui, certo? Então a gente vai soltar ele. Ah, não pode? Eu queria colocar. Eu tenho que comprar uma bancada. Ai, que merda. Não, nesse falote a gente tem que comprar uma bancada pra colocar eles. Ah, isso foi triste, jovens. Mas enfim. Bom, vamos mexer nas armaduras então? A gente tem o nosso macacão que não dá pra fazer muita coisa. É só revestir ele pra isolar ele mais. Puta, pior que eu já usei todo o meu equipamento. Ah, eu preciso de armeiro. Caralho, eu preciso de um novo negócio ali que não é a minha parada. Ó, que da hora, velho. Dá pra colocar várias paradas nos bagulhos. Isso é muito legal, sério. Modificar as paradas nesse jogo é a coisa mais... Eu me divirto muito fazendo isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma das Power Armors ali na... No negócio também. Eu queria mostrar pra vocês. Vou colocar essa aqui que ela tá um pouquinho menos destruída. A gente coloca ela ali naquela bancadinha. E a gente pode modificar a Power Armor, né? Isso é muito divertido também. Só vir mais ou menos aqui. Beleza. Beleza, aí... É transferir? Não. Acho que eu preciso só dropar a Power Armor aqui. E aí clicar pra mexer nela aqui. Criação de itens. E aí a gente pode mexer, né? Então, por exemplo, o braço direito. Tá o modelo A. A gente pode colocar o modelo B, ó. E o modelo C. Aí tem várias paradas. Eu preciso de armeiro pra fazer essas paradas. Mas, mano, nenhuma modificação de material. As pinturas, ó. Pintura de chamas com estilo tunagem. Pintura dos Minutemen. Pintura militar. Pintura da Vault Tech. Vamos colocar chamas, vai. Colocar chamas nessa. No braço direito. Nessa. Olha que foda. Perna esquerda. Já foi. Braço direito. Torço. Mano, isso é muito legal. Sério. Meu Deus do céu. Cabeça. A gente vai colocar aqui a pintura de chama. E no braço esquerdo. Pintura de chama no estilo tunagem. É só o que dá pra mexer, né? Porque as paradas aqui tem. A perna esquerda. Tá, isso aqui tá. Tá. O torso. Tá tudo com estilo tunagem. Olha que irado, mano. Agora. A gente acabou de tunar uma armadura, viado. Eu não sei se vocês já tinham visto isso aqui. Mas isso é muito legal, velho. E agora eu precisava, na real, achar as duas pernas dela. Pra deixar as duas pernas boladuras também. Mas olha isso. Que louco, mano. Você pode personalizar a sua fucking power armor. Sério. Isso aqui tá muito legal. Sem contar o esquema de construção de base que tá mega complexo. Quer dizer. Eu posso quebrar todas essas casas aqui. Reconstruir uma puta fortaleza gigante. Mano. Esse jogo tá muito incrível. Eu queria só trazer isso aqui pra vocês. Pra mostrar como é que tá a parada de modificar arma. Modificar armaduras. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu diário no seu favorito. Esse é um videozinho mais curto de Fallout que já teve. Gostou? Avalia. Muito obrigado. Tchau, gente. Até aqui. Beijo do Pati. Até a próxima. E valeu.